Inauguração do Natal Luz em Carangola foi marcado por um sensacional concerto de piano, intitulado Piano Rock. A noite marcou o início das festividades de final de ano e vai se estender até a data de 7 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade. Entre as autoridades presentes estava o prefeito Silas Vieira. Declaramos aberta a iluminação do Natal Luz de 2022. O pianista Glaucio Cristelo, famoso por tocar em grandes festivais como Rock in Rio e Rock Lisboa, foi atração musical da noite. No repertório tinha desde o rock clássicos do Beatles, Creedence e Queen, aos mais atuais do Coldplay. o rock nacional dos anos 80 da Legião Urbana, Barão Vermelho e Lulu Santos. E como estamos em ritmo de Copa do Mundo, teve o hino nacional brasileiro e o hino do Flamengo. Osias Martins para o canal TV Carangola. It's an album de Copa do Flamengo e Linda Flau. Osias Martins para o palá. It's a música de Copa do Flamengo, Estou levando a música de Copa do Flamengo, E um a música de Copa do Flamengo, Amém.